Oi, eu sou Fê, que bom a gente tá aqui pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de Bad Wars junto com o Dr. Biscoito, fala aí mano. E aí colega, é o Dr. Biscoito. Ele tá aqui na asa, aquele é o James Bond da parada, e é o seguinte mano, a gente tá aqui no Sky pra fazer um desafio de vencer um Bad Wars sem proteção na cama, então se você curte Bad Wars já deixa seu like, comenta aí, e passa lá no canal do Dr. Biscoito, que é da hora pra caramba, é nóis, valeu, falou e bora pro vídeo. Só bora moleque. Esquizinho de aventureiro. Vou pegar aqui e já vou pro meio. Meu Deus, os caras já estavam danando partida. Esse kit foguete é o... Se você clicar na pessoa ele voa igual um foguete. Não, eu vou tentar. Não, em mim não dá né, eu bobo. Ah, desculpa. Tô indo pra lá, pega bloco pra mim. Tá, tô pegando, beleza, já peguei, já bloco aqui. Dropa aqui perto de mim. Cheguei aqui. Tá. Peguei. É, foi meio que uma troca errada né, mas beleza. Salve de mais um pouco ainda. Mas, oxi. É porque depois ainda tem o meio. Nossa, já tamo logo aonde, moleque? Já tamo logo no diamante aqui. Galera, sem proteção aí na ilha. Eu já ia proteger já. É, automático. Sem proteção na cama, véi, vai ser tenso. Já tomei. Só que eu só tô com espada de madeira, é um cocô essa espada. Tá, eu tô com espada de ar. Você quer trocar? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui essas esmeraldas e eu vou voltar. E vou pegar uma espada de diamante pra mim já. Beleza. O que eu sou é rápido. Pois é. Fique da velocidade. Opa, boa tarde, Sharpe. Ah, eu vou, eu estou indo lá. É, pode ir lá, ficar lá, bem tranquilo. Eu tô com cinco esmeraldas aqui. Eu vou rushar. Pode rushar, pode rushar que a gente não pode, a gente não pode ficar na ilha e tal, senão a galera vai reclamar. A gente quer rushar. Beleza. Ó, vamos ver quanto que é, nossa, véi. Eu vou, vou proteger um pouco da nossa armadura. Tamo aí. Agora a gente tá com Sharpe. Beleza. Ó, a gente tá com Protect. Vamos ver aqui, a espada de Dima é quatro. Beleza, eu tô com a espada de Dima agora. Beleza, véi. Nossa, eu tô com... A gente tá com... Ah, vou morrer. Vou morrer. Você morreu? Morri, morri, morri. Tipo, tinha que ter machado. Tinha que ter machado. Tipo, essa parada da madeira ajuda bastante. A gente tem... Essa é a única desvantagem da gente, na minha opinião. É, pega a machada aí então, compra a machada. Vou pegar, já. Ferramentas... Machado é quanto? Doze euros. De boa. Aqui tem sete comigo, se quiser vem aqui pegar. Hum... Eu tô formando mais esmeraldinha aqui, ó. Já tô com boa. Faz esmeralda, faz esmeralda, faz esmeralda. Olha, você que tava pensando, Sofê, que tipo assim... Tá ligado? A gente falou que não ia proteger a cama, mas proteger a ilha é diferente. Não, não faz isso. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. É um monumento colossal daí. Vem aqui. O cara faz um muro de Berlim. Vem aqui. Muralha da China. Pega aqui. Ai, caraca, eu tropei a espada. Muito boa. Tá. Pega aqui. Compre a armadura e a espada pra você. Beleza. A armadura vem direto pra nós dois, né? Acho que sim. Beleza, beleza, beleza. Eu espero que sim. E com ouro, coloca a sharp na espada. Aí a gente fica imortal. Caraca, velho. Isso aqui vai ser muito de boa pra ganhar, eu acho. Tá. A armadura... É, tá faltando diamante. Tá faltando diamante pra armadura. É, são quatro. Pra armadura não, pra espada, né? Calma, a espada... É a espada que a gente precisa na armadura. É, uai, mas isso aqui tá falando quatro diamantes aqui, não é esmeralda, pô. Pra melhorar. Então, mas é diamante mesmo. Tá aqui, ó. Pega ali, ó. No gerador de diamante. Calma, eu já pego. Já peguei mais quatro esmeraldas aqui. A gente precisava de uma picareta, velho. Picareta? Calma. Deixa eu ver se vai picareta e se vai. Tem cinco dimas. É, se quer picareta do quê? Picareta do quê? A melhor que tiver seria bom. Calma, que eu tô meio que dando umas lagadas, velho. Tem esmeralda ainda? Cadê? Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Eu não gastei nada. Pega aí. Isso aqui é sábio nas gastagens. Aí, ó. Vamos ver. A fiada, pronto. Já estamos em casa a fiada. E agora, deixa eu pegar... Ó, toma uma espada aqui pra você. Dropei aí. Ok, beleza. Vou pegar uma picareta rolada aqui. Você quer um machado de... Machado de... Você tem um muro? Aqui, ó. Deixa eu pegar. Você quer? Pega aqui. Pega ouro, pega ouro, pega ouro. Lance aí. Peguei. Nossa, peguei uma picareta zica, moleque. Agora eu vou pegar um machado. Pera lá, eu vou lá. Eu vou lá no rosa lá que ele tá lá. Pera, pera, pera. Vamos comprar enderpeel. Pra gente se... Ah, não. Dá certo. Mas eu morreu. Só tem gente mais dois, seu fake. Então vem aqui, vem aqui. Então vamos enderpeel e a gente já vai roxar. Beleza. Cadê tu? Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Pera aqui. Boa. Vamos pra qual ilha? Vamos... Vamos pra uma que tá forte. Você tem picareta, né? Tenho, tenho, tenho. Tem picareta e tem machado. Só tem a gente e o roxo, eu acho. Cadê o roxo? Não, calma aí. Não, tá todo foi destruído, eu acho. Não, não tem não. Destruído não. Tem o ciano. Vamos lá pro ciano. Vem aqui, vem aqui. Não precisa enderpeel, dá pra gente ir lá sem enderpeel. Vamos gastar enderpeel sabiamente. Os caras tão colocando mó um monte de bloco ali, velho. Tô achando que pá. Vai, 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 vai. Eu afasto, vai. Quebrei. Já quebrei. Quebrou? Espera agora. Quebrou. Só tem gente e o roxo, só tem gente e o roxo. Calma, atrás. Atrás, atrás, atrás. Matei. Ah, tá, 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 tá morto. Você tá morto. Você tá, você tá falecido. Boa, boa. Agora, corre, três, o roxo agora. Só falta a gente e ele, mano. Vamos, vamos, vamos. Só falta a gente e ele. Cadê roxo, roxo, roxo. Pro lado de lá. Meu Deus, eu tô lagando, Soprinho. Calma, 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 calma. Não larga, pelo amor de Deus. Faz caminho, fala em skaoi.com.br. Ih, rapaz, eu tô vendo eles ali. Onde, onde, onde? Ali, ó. Já vi, já vi. Estão, ai, caralho. Estão logo ali do lado. Vamos esperar eles virem. Não, vamos, vamos, vamos ruxar neles, vamos ruxar neles. Eles estão com medo. Estão com medo? Beleza, vamos lá, vamos lá. Pode ficar aqui que eles estão morrendo de medo. Eu tava querendo atrair eles daí, tipo, a gente usar. Vamos, 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 vamos. Ih, destruí. Ah, boa. Ih, se ferrou. Último. Último. Nossa, pelo amor de Deus, mano. Ah, dá licença, velho. Vai jogar muito, cara. Vamos mais um, porque as equipes ficam muito rápidas. Vamos fazer uma mini escadinha aqui por cima, porque já tem um caminho, já. Tem? Tenho, pô. Ih, mas tinha que fazer a escada assim daí, né, ó. É, verdade. Mas não tem escada, não tem escada. Dá pra comprar. É, e faltou bloco. Dá pra comprar a escada. Mas eu faço, mas eu faço, mas eu faço o parkour. Tenta comprar a escada. Não dá. Eu tô do meio, já. Sério? Ah, porri. Tá ligado? Saltou. Morri. Não tinha bloco. Era a única, era a única solução. Eu aprendi uma coisa por aqui. Eu aprendi uma coisa por aqui. Ih, tô aqui. Você comprou a escadinha? Não. Subi na pedreiragem mesmo. Não, eu vou fazer uma escadinha lá naquela ponte lá que eu fiz lá, ó. Ah, mas aqui eu precisaria de bloco. Calma aí, ó. Já tô... Tô voltando, calma aí. Fiz escadinha aqui, relaxa. Os caras vão fazendo ponte de verdade e a gente queimar subindo por cima. A gente só perdeu tempo, eu acho, o biscoito. Ah, tem uns caras já nas esmeraldas, o biscoito, ferrou. Ah, cara. Foi mal. A gente tinha que ter feito a play. É, mas ao menos, ó. A gente tem um caminho que ninguém tem, pô. Para de pensar. Sabe o que a gente tem também? O quê? Uma cama destruída. Sério? Uhum. Que susto, sovente. Você tá trollando, cara. Destruir a deles. Ah, tá. A deles, ó. Esse cara é nosso, velho. Nossa, esse cara tem espada de pedra, ferrou. Calma aí, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Sai, deixa eles, deixa eles, deixa eles. Sabe aí, biscoito? Catastado. O que foi? Esse azulzinho com a... Esse azul ali. Ele me irritou de muito longe. Não sei. Ele tem vantagem de primeiro hit. Caraca, velho. Ferrou agora. Calma aí. Deixa eu... Quer ajuda, hein? Quer ajuda, hein? Você tá vivo ainda? Tô, pô. Nossa, não quebrou a nossa cama, não, louco. Ah, é verdade. Compre escada, velho. Você comprou escada, já? Já comprei, já comprei, já comprei. Tá, eu vou ter que... Eu vou fazer melhoria aqui nessa espada. Nossa, já tampou um sharp já, meu Deus. Ó, eu vou te dar uma espada de área. Chega aí. Cadê você? Tá aqui na ilícita, cara. Ah, e... Olha aí pro lado. E esse é o fake, beleza? Puta que pariu. Vai, você não tem escada, vem. Tenho, pô. Ah, tem que subir na escadinha, calma aí. Vou dropar uma espada aqui, bistoico. Pega aqui. Calma aí, tô indo. Tá na escadinha. Não, eu tô com uma de iron, pô. Ah, eu comprei uma de iron à toa pra você. Não, eu uso duas daí. Uma em cada... Uma em cada... Fica nos geradores do outro lado. Já foi, já tenho uma. Beleza. Pega aí que eu vou te proteger aqui pra ninguém chegar aqui. Ok. Ferrou, não deu certo. Como assim não deu certo? Vou chegar aí. Não, relaxa que eu mato esse cara. Ele tá com um de HP, biscoito. Um de HP, biscoito. Matei. Boa, biscoito. Boa, biscoito. Nossa, consegui mais duas esmeraldas, esse cara tinha. É, ele tinha. Vai pegando aí, vai pegando. Ai, caraca, tem um cara aqui. Matei. Tô subindo, tô subindo. Boa. Chegou outra aqui. Ah, tá com espada de madeira. Pelo amor de Deus, amigo. Pelo amor de Deus, amigo. Tá com espada de Dima já aqui pra mim. E já tenho... Ainda não consegui comprar pra você. Mas, ó, a nossa armadura tá melhor agora. Tô indo aí. Mano, tem nove esmeraldas e três dimas, cara. Vai pra lá, vai pra lá. Compre a armadura pra gente e compre uma espada pra você. Beleza. Eu vou ficar protegendo aqui agora. Que? Ok, tô aqui. O que aconteceu? Mano, esse cara tá muito forte. Ah, oito diamantes, cara. Eu só tenho nove... Eu só tenho esmeralda. Eu só tenho esmeralda. Não, não, não. Compre a armadura. Não é pra melhorar. Ah, tá. Comprar, comprar, comprar. Tem gente. Vou pegar mais quatro agora, esmeraldas. Caraca, a gente dominou muito lindo esse meio agora. Armadura de diamante agora. Boa. Nossa. Ah, pra mim não veio. Loco. Já tá liso, eu acho. Não, acho que... Acho que é só pra um. Mas relaxa. Você tem ainda esmeralda aí? Tenho três. Beleza. Põe aí no baú que eu vou pegar. Beleza. Vem pra cá, vem pra cá defender. Vem pra cá defender o meio. Já tá indo, já tá indo, já tá indo. Só deixa eu pegar. Deixa eu pegar uma espada de dimas. Só a espada de dimas. Vou fazer um ataque aqui pro ciano, beleza? Ó o laranja aí. Atrás. Laranja e o roxo. Eu vou colocar em mim. Eu vou colocar no roxo. Calma aí. Matei, lá matei o laranja. Eles correram, correram, correram. Dropa aí, dá pra as esmeraldas. Tá, pega as esmeraldas e diamante aí, que eu consegui. Boa. Aí eu vou colocar mais potenciais na nossa armadura ainda. Caramba. Mano, tem até P4, eu acho. É, P4. Então vai, só vai, só vai. Tamo P4 agora, biscoito, a gente não tem como morrer, velho. Eu vou rushar em alguém, escolhe alguém. É, laranja, laranja, laranja. Laranja tá incomodando bastante. Laranja ou roxo. Mas o roxo tem, eles tem os demônios dos esquema lá. Tem um roxo aí atrás. Calma aí. Com B, não. Tá, ajudei? Não. Não precisa. Tô com o laranja agora, eles tão com menos um. Ah, não tinha nada. Meu Deus. Os caras já não vê, os caras não vêem macunada pra cá, né? Não sei, ah, eu já vou perder. Tô com sete esmeraldas, Sophie. Calma aí, matei. Vou destruir a ilha. Destruir, destruir a cama. Boa, boa, boa. A cama está destruída. Ok. Vou matar ele. Eu vou... Ih, ele deu uma lagada. Ih, caralho. Esse bicho aqui é do demônio. Ai, caralho. Não, não, não. Esse golem aqui é muito ruim. Tô indo, tô indo, tô indo. Relaxa, relaxa. Tô vivo. Tá vivo? Tô, tô. Deixa ele. Pé desesmeraldas. Pé desesmeraldas. Vou lá. Não quero nem saber. Dane-se. Essa vida é louca. Esse jogou onde? Meu Deus. Cuidado com o golem, velho. Matei. Cuidado com o golem. Vem pra cá, vem. Compreender P.O.I. Eu joguei minhas esmeraldas pra você, pô. É, eu dropei aí atrás de novo. Vou lá pegar então, calma aí. Calma aí, rapidinho. Eu tô com medo desse golem me dar uma pancada e eu ir parar no Void. Na moral. Matei o laranja. Matou? Vou lá pegar dele. Ah, GG, então, pô. Não, vou lá pegar dele. Ih. Não, ele... Ah, só falta a cama, só falta a cama. Ele tem cama ainda. Puta merda. Calma aí, eu tô chegando aí. Ele caiu sem querer. Ele se jogou, ele se jogou. Ele tá emocionado. Ele tá muito emocionado. Não é pouco não, ele tá muito emocionado. Ih, rapaz, ele tá forte até. Não, tá não, tá não. Tá easy, tá easy, tá easy. Cara, eu não posso comprar bosta nenhuma, poço. Aí, quebrei. Cê tá quebrado. Cê tá quebrado. GG, maluco. GG, cara. Caraca, galera. Nossa, mano. Joguei muito escuro. Essa segunda partida foi insana, cara. Essa foi louca, hein. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.